Fala galera e aí é bom o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre pré nervosismo perto de competição bom galera é quero começar a falar aqui bom ó do branca ao preta é normal sentir eu mesmo já tirei essa prova já perguntei desde faixa branca até a faixa preta você vai sentir vai ficar a noite antes do campeonato você vai ir dormir mal vai ficar ansioso não vai dar vontade de desistir vai dar vontade de não ir pro campeonato galera mas isso é normal isso aí nunca vai deixar ele ficar nervoso para entrar na competição mas você tem que aprender tem que sempre estar competindo para poder você se acostumar entendeu para você você tá competindo em tanta competição que vai chegar um tempo você vai dizer não velho se eu for lá a única coisa que pode acontecer é ganhar ou perder então eu não tenho muito que pensar é ir lá dar o seu melhor se for o seu dia você vai ser campeão se não for paciência então você sempre tá com essa mentalidade é vai lá vai dar seu melhor independente de ganhar ou perder vai dar seu melhor então se for seu dia você vai ganhar entendeu mas é normal pronto eu tô na faixa azul é o quando era faixa branca em 2013 é competir muito eu ficava muito nervoso das competições entendeu mas com o passar do tempo eu assim eu fico nervoso eu não vou dizer que eu fico nervoso mas ficar nervoso é bom que der energia entendeu você fica atento fica cuidadoso mas é isso você não fica se você não ficasse nervoso não tivesse ansiedade você não ia entrar apático na aula entendeu então o que eu digo a você é o seguinte chega no campeonato diz que vai dar o seu melhor e sai na porrada luta lá com os caras e veram o que dá não tem muito que falar entendeu essa parte da nervosa para a competição é você se inscrever pagar a inscrição e cair na porrada lá velho se testar com os caras porque se você botar a sua cabeça não eu nunca vou eu vou machucar porque eu vou perder ou por outras coisas você nunca vai competir entendeu e também outro ponto que muitos me perguntam é se quando eu vou estar pronto para a competição velho assim lógico que você se você é iniciante primeiro você pega uma base boa de jogo entendeu aí quando não existe você está confiante é só se inscrever para o campeonato e ver o que dá velho se você tá treinado tá confiante pra aí então não existe esse tempo pra aí entendeu se você tá confiante tá assistindo bem é pra ir lá buscar e lutar velho então galera esse eu passei um tempo sem fazer vídeo aí mas eu vou dar ver se eu dou uma focada aqui com vocês pra pelo menos toda semana tá postando um vídeo novo aí beleza agora pra quem não é inscrito no canal se inscreve aí e aciona o sinozinho pra sempre que eu postar um vídeo novo vocês receberem a notificação no celular de vocês ou no notebook entendeu e também deixa o like aí se vocês gostarem do vídeo valeu os os